Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. É galera, tá ruim, tá muito, tá muito ruim a coisa pro lado do Flamengo. Eu acho que o Dorival acabou já... já foi apresentado, né? Prazer Dorival, problemas, problemas, prazer Dorival, né? Os problemas são nítidos. Pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal. Não se esqueçam de deixar a sua curtida de vocês que é muito importante. É a inscrição, aperta aí o botão de inscrever-se e chega junto aí com a gente. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. O OneFootball tem uma novidade recente, né? Que é... ele coloca agora os melhores momentos. Então após cada jogo do Campeonato Brasileiro, você entra no aplicativo, você consegue ver os melhores momentos da partida em vídeos em alta definição. O Flamengo não tem muito melhor momento não, né? Mas se você quiser ver em geral do Campeonato Brasileiro, a oportunidade é isso. É baixar o OneFootball, é gratuito. O link tá na descrição, tanto pra Android quanto pra iOS, beleza? O jogo... Primeiro que assim, o Dorival, o trabalho do Dorival agora, pro início desse trabalho, no Flamengo ele tem que fazer isso, né? Mais do que até em outros clubes. No Flamengo ele tem que primeiro agradar. Depois o Dorival ele tem que convencer. Depois de convencer ele tem que ajustar. Após ajustar, por uma consequência disso ele vai ganhar. O problema é que o campeonato tá rolando, tem uns jogos difíceis, o Flamengo tá em três competições, ele não tem tempo de treinar. Então ele tentou, já no primeiro momento, né, que é pra isso que ele foi contratado, agradar. Só que quando ele tenta agradar, nessa parte mais de gestão, ele coloca peças que, assim, elas não rendem mais. Infelizmente a realidade é essa. E aí ele paga o preço caro de um time que não tem renovação. Um time que não foi estimulado pra se renovar. Então, rendimento muito abaixo. O Flamengo toma um gol com menos de um minuto, com alguns segundos. Isso já condiciona o jogo pra uma partida, né, a movimentação do adversário pra descer. Então, assim, o Flamengo, o primeiro gol do Flamengo é absolutamente ridículo. A posição corporal do Filipe Luiz, perdidaço. Foi um péssimo, um péssimo jogo. Mas você tem que pagar aquele pedágio de colocar o jogador influente. Botou, toma um a zero. Aí o Flamengo tem que começar a correr atrás. Se por si só já seria difícil, com a fase ruim, com a fase ruim de vários jogadores. O cara que acabou de chegar, não tem influência. O Dorival não tem influência nenhuma ainda sobre o que acontece dentro de campo. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Aí o Flamengo vai, como o Flamengo tenta fazer a saída. O Dorival dá uma mudança ali, né, uma breve mudança de posicionamento. Sai com os dois zagueiros. O Willian é um pouco mais à frente, os dois laterais. Praticamente fazendo ali um W. Isso exige do Willian que ele apareça. Ele não pode ser omisso. Mas pra ele aparecer, pra receber de costas, que o Willian não gosta de receber de costas. Isso não é achismo, pô. Não é diagnóstico. É informação. Porque ele já falou isso, inclusive, pro canal há muito tempo atrás. Que a grande mudança era ele receber em lateralidade. Pra não precisar receber de costas, girar, muito movimento. Ele não aparece. Ele não tem confiança pra aparecer assim. Então a saída de bola do Flamengo foi uma saída muito engessada. Porque o Andres e o Thiago Maia, os dois volantes, já estavam na linha mais à frente. Mas o Flamengo não conseguia quebrar a linha do Internacional, a linha média. Então é por isso que a gente via várias vezes as coisas não acontecendo. Não fluir. E natural. É um início agora. O Flamengo não se reiniciou. Então agora você tem que ter a paciência de um reinício. Nada vai acontecer de uma forma pra outra. Seria lindo se acontecesse. E o Flamengo só tinha uma válvula. Que era praticamente utilizar o lado esquerdo. Que era um Bruno Henrique mais espetado. E aí você passa por um outro problema. O Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo. Como ele se limita? Porque ele não tem um drible curto. O Bruno Henrique não consegue. A situação é de um contra um. A situação é de um mano a mano. Mas o Bruno Henrique, se não for pra dar uma espichada longa. Pra ele botar aceleração. Botar velocidade. Ele não consegue. Ele não tem drible curto. Então é um ponta sem drible curto. Aí volta ainda mais. Com isso foi um Flamengo muito engessado. Na metade do segundo tempo. O Internacional ainda amplia o placar. Fica ainda pior. O Everton acaba errando o passe. Inicia uma transição rápida. O Inter armou ali a armadilha. O Flamengo bem desorganizado. Para dentro lá da área. O segundo chute praticamente do Internacional. E o segundo gol ficando mais difícil ainda. Mais árduo ainda. A recuperação pro Flamengo. O Flamengo nos primeiros 45 minutos foi muito, muito mal. E criou uma situação. E esta situação foi criada através da velocidade do Bruno Henrique. Mas com o lançamento longo do Davi Luiz. O Davi Luiz dá uma bola longa. Inclusive a gente falou sobre isso. Que usava muito no Ceará com o Mendoza. Essa bola até um pouco mais longa. Eu vou botar o link aqui do cardzinho. Para você acompanhar esse vídeo. Que era o ponto forte do time do Dorival. No trabalho anterior no Ceará. E aí o Bruno Henrique vai e consegue. Com a sua velocidade. Ele para lá na cara do gol. Dá uma cobertura do goleiro. Bate ali na trave e tal. Então foi a única situação. De 45 minutos muito ruins. Que não poderiam ser diferentes. E aí no segundo tempo. O Dorival já promove algumas mudanças. A gente já vê algumas mudanças na estrutura. E obviamente passando por alguns jogadores. Abre o Marinho pelo lado direito. E abre o Everton Ribeiro pelo lado esquerdo. Abre parênteses do Dorival. O Everton vai ter uma reunião com você. E ele vai falar que ele não gosta de jogar ali. Vai pedir para não jogar ali. Então o Dorival se vira. Porque ele não gosta de jogar por ali. Se você achar que seja necessário. Não vai conseguir. E inclusive ele vai ter. Ele vai ter respaldo de grande parte da mídia. Então assim. Tu está flascado. Se quiser usar ele ali para o lado esquerdo. Emergencialmente. E aí jogou o Bruno mais para dentro. Tentou alargar um pouco mais o campo. Mudar um pouco ali a estrutura. O Flamengo inicialmente melhora. Dois jogadores mais abertos. Consegue inclusive fazer o gol. Diminuir o placar. Recupera a bola no campo de saída ali. De defesa do Inter. Na saída de bola. Recupera essa bola. Liga lá para o Bruno Henrique. Pelo lado esquerdo. Ele consegue fazer o cruzamento. Chega bem. O André chega bem na minha lua. Pega bem de primeira. Diminui o placar para o Flamengo. O Flamengo ainda busca. Vai tentar. Mas com muitas dificuldades. Com muitos erros. A gente observa que o Flamengo erra demais. E o Dorival deve ter. Opa. Isso aqui. Os caras erram para caraca. Estão errando para caraca. E ainda o Flamengo toma no final do jogo. Um terceiro gol. Que tem é meio esquisitaço a questão ali do pênalti. Na minha interpretação. Pênalti este inclusive. Que poderia ter sido visto. No mínimo. Visto pelo árbitro. Numa cotovelada clara do mercado. Em cima do Gabigol. E pênalti este que é marcado. Que é bem esquisitão ali. Que é o Rodrigo Caio saindo. Para fazer a marcação. E o outro jogador entrando. Explorando ali o corredor com o Mateuzinho. Segue na cara. E tem pênalti ali e tal. E aí marca o 3x1. É um período que o Dorival vai precisar treinar esse time. Esse time rende mal. Desempenha mal. Joga mal. Precisa otimizar o jogador. Está jogando mal. Não tem tempo. Três competições. Calendário me chuto. Complicado. Bem complicado para o Dorival. E ainda para esse início de trabalho. Que ele tem que agradar para convencer. Convencer para ajustar. Ajustar para ganhar. O tempo vai batendo. Jogos importantes. Então é muito complicado. Se tivesse um... Mas aí não seria nem... É muito longe da realidade. Não precisar se agradar. Não precisar se botar para o cara bater o cartão. Bater o crachá. Poderia ser. Mas já que tem que agradar. E a gente já entendeu que tem que agradar. Complicadíssimo. Porque os que precisam agradar eles não rendem mais. Quando rendia. Era ótimo. Não rende. Então ele precisa gerar mudança. Não à toa que. Joga o Arão. Joga o Thiago Maia. Joga o Andréas. Entra o Diego. E o João Gomes. Então assim. Vai ser complicado. De fato vai ser complicado. Vai precisar oxigenar esse time. Ele vai ter que reconhecer. E aí é um dos problemas do Dorival. Um dos problemas do Flamengo. Está dentro de campo. É o seu trabalho de técnico. Mas é mais do que isso. Um dos problemas fora. É esse que te influencia dentro de campo. Que é você ter que escalar X ou Y. Não é tão fácil. Quanto a gente vai imaginar não. Eu inicio esse trabalho. Pouquíssima influência ainda sobre. Então vamos lá. Beleza galera. Um forte abraço a vocês. Continuem se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.